E aí Sai da Ashe! Só tem ela! É? Uau Matheus! Que porra foi essa mano? Tá um vergonha? Faz isso comigo não velho! Ah morre! Já levei o meu, já levei o meu! Olá Marilene! Toma no co fila da puta! Essa mira toda batatona aqui! Eu tenho que arrumar essas coisas do FPS que o bagulho tá ficando feio ali mano! Eu não tô entendendo essa porra! É o programa de gravação, acho que eu botei no talo pra gravar no talo e eu acabei me enferrando! Burris! Mano, foda-se! Tu entra é BlackVis Sai fora moleque! Que é esse cuzão? Essa é a melhor mira do Brasil, pera! Nossa senhora! Só que não! Nem fodendo! Oi meu chapa! Morri! Que merda! Caralho! Que bicho cagão da porra! Ó Igor aí! Ó Igor aí! 3 barra 2! Barra 1 assistência! Esse é o bichão mesmo hein doido! Beijinho no ombro queridas! Chupa! Bala tá doce né filhão? Tá muito doce essa bala aí né cuzão? Mano, eu só tô perdido no teclado, o resto é nice! É nice! Nice! Só vai filhão! Aí segura essa porra aqui mano! Não quer essa merda não! Uuuuuh! Vai 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 vai! Vamos chegar a Dambil maluco! Vamos chegar a Dambil maluco! Vou tomar um na cara moleque! Eu acho que sim! Pão! 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 Morreu! Ai eu emocionei quando eu vi os dois maluco! Eu fiquei assim meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Caralho é difícil véi! Porra! Se eu jogasse uma granada! Uma granada eu matava os 3 maluco! Uma granada filha da puta! É verdade! Qual é dessa Ashe aí? Olha aí Ashe! Qual é que é véi? Pegou minha Ashe aí pra ficar parado mané! Olha lá Ibana! Mexe no peru! Aí Ashe o W anda e o mouse você vira pro lado pro outro! Obrigado Ibana! Você faz mais coisa do que essa Ashe aí que fica só parada! Pô é véi! Quer me matar do coração ou misera? Opa! Tem um Black Bird aqui ó! Errou! Morreu! Vai Valky! Achei que a Valky não ia matar não! É o outro lá caçando passarinho! Você viu? O Glass caçando passarinho lá dentro! Ai Monster! Viva o Monster galera! Ai! Mandou mal hein mãe! Vou me vingar Matheus! Relaxa! Olha como ele vai! Drop shot! Ai meu f... Tô aprendendo a mandar drop shot cuzão! Vambora ser cuzão no PC também mané! NÃO! Mano! Prepara que não vai morrer na próxima hein! Opa! Tem alguém aqui em cima! Uh! Matei ainda! Não sei como mas matei! Preparei filho! Já pega a 12! Ô Jorginho me empresta a 12! Dá 12 aqui! Ah por favor não me mata não hein! Desculpa! Não! Ele foi banido! Ele foi banido! Ele foi banido! Foi? Sim! Hahahaha! Chupa só trouxa! Aí Pils! Aquela C4 hein! Quando essa portinha quebrar hein! Foda-se! Puta que pariu! E calou minha boca hein! Onde é então? O Pils tá aqui ó! Eu gosto desse negócio de ficar balançando a mira meu! É maneirão! Eu faço isso no C! É foda-se se tiver errado meu! Foda-se! O negócio é que dá pra matar e é maneiro! Mano! Mano! Esse negócio de balançar o mouse velho! É a melhor estratégia que tem velho! Pra que ficar parado assim? Mostra que sua mira é boa! Não precisa mostrar que sua mira é boa! Entendeu? É só você fazer assim! Mano! Eu acho que vou botar o caps lock pra correr! Porque puta que pariu viado! Eu aperto mais o caps lock do que o shift! Adeus! Vai porra! Cai desgraça! Qual é mané? Quem atirou em mim mano? Quem atirou em mim? Tá doido? Olha o outro caçando passarinho aqui dentro! Vem pra cá porra! Dá pra você dar um tiro no meu pé pra me reviver! 15 dá pra me reviver não dá? Anda logo misera! Eu tô morrendo! Ai! Socorro! Me estanque por favor amigo! Muito obrigado! Vai ficar aí! Ah desgraçado! Eu te mato fila da puta! Anda logo! Vambora que os cara tá matando todo mundo! Vai sobrar nada pra nós! Na direita aí pega um! Pega um! Ah! Muito bom! Boa cal! Maravilhoso! Olha minha barbinha como tá sexy! Que demais! Se tivesse minha facecam aqui pra mostrar meu... Meu bigodão! Quer saber de bigode seu rapaz? Vou te mostrar o bigode que eu tenho no saco! Levei uma cabeça aqui filhão! Eu emocionei na segunda cabeça! Tô pegando a mãe aí tá gente? Pelo amor de Deus não se afobem comigo! Tá bom! Pelo menos eu tô matando! Melhor que não matar nada! É verdade! Olha ali véi! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Achei alguém pior que eu! Achei alguém pior que eu! Eu achei alguém pior que eu! Eu jogo até de recruta agora mano! Em homenagem aos caras! Ih foi lá atrás! Foi lá atrás! Meu Deus! Mouse vira rápido né gente! Mouse vira rápido pessoal! Eu tenho que me acostumar com isso! Quem vai entrar aqui? Quem vai entrar aqui? Quem é um corajoso? Como é que faz pra explotar? É G! Não! Eu joguei a C4 sem querer! Bosta! Não era G não misera! Ai ai! Tua cabeça ali meu Deus! Socorro! Cadê? Sumiu! Qual é seu filho da puta? Você me matou Matheus? Você atirou em mim! Safado! Cara de pau! Me protege agora! Me protege seu filho da puta! Eu tô chegando! Calma aí! Morri! Olha os caras vindo na seca atrás de mim maluco! Não tinha ninguém lá pra mim! Foi você cara! Eu vou te matar desgraçado! Você vai morrer cedo ainda! Aí o Matheus me deu tem calma! Dá tiro nele aí pelo amor de Deus! Alguém? Mentira! Me obrigue! O cara no PC joga muito sério hein! Ôh! Ôh! Huck! Eles vão te pegar por trás aí! Onde é que não tá nos fortificar tá? Uma hora depois! Eu te passei a calma né fera! Eu não quis ouvir! Burris! Ôh! Viu essa desgraça! Tu vai me matar porra! Ôh! Esse não foi uma cabecinha! Mas não foi cabeça não porra! Que merda foi essa fi? Não tá contando a hs essa bagaça filhão! Não tá contando! Eu tô deitando aqui sem querer irmão! Que é shift porra! É pra correr caralho! Cadê seus estudos? Eu tô dentro! Eu tô dentro! Uh! Roubei mesmo! Roubei mesmo! Foda-se! Ai ai ai! Deita! Deita! Morri! Ah! Minha mãe me pariu pela... Que coisa absurda! Hahaha! Opa! Pera aí! Aqui foi mira torta! Ah! Véi! Eu apertei E pra correr! Eu apertei E! Budão! Por que que você é tão difícil de apertar? Filho da puta! Ah! Eu não sei! Ó os caras zoeiros aí! Grupo do Recruta irmão! Colé mano! Vambora mostrar que nós é o bichão doido! Vai Matheus! Vai Lucas! Vai Lucas! Vai Lucas! Nova regra do Recruta mano! Hahaha! O cara é gringo! O cara é gringo! Hahaha! O cara é gringo! Opa! Mano! Opa! Tu é cego! Errou! Ai é este velho! Tudo que foi a casinha velho! É este cachorra! É este cachorra! É este cachorra! Os caras tão jogando sério! Hahaha! Ah! Infelizmente a gente perdeu o jogo! Caralho! Filma isso! Então grava lá! Me mamando! Me mamando! Me mamando! Me mamando! Então grava lá! Me mamando! Me mamando! Bora para o céss Igor! Bora! Me mamando! Me mamando!